O programa Mechanical Engineering do Sul College é incrível. É um diploma de dois anos, uma graduação, e o bacana dele é que completamente focado no mercado de trabalho da cidade de Sousa Marie. Você vai desenvolver habilidades de solda, manutenção de equipamentos grandes e tudo que envolve a mecânica em si que as grandes indústrias utilizam dentro das suas plantas, né? E o bacana é que dentro da cidade de Sousa Marie, uma das principais indústrias é a indústria do aço, que move ali toda a cadeia de engenharia da cidade de Sousa Marie, absorvendo os nossos estudantes de Mechanical Engineering. Uma das principais indústrias de aço do Canadá se chama o Goma Steel. Está dentro de Sousa Marie. Outra indústria grande é a Tenares, que inclusive é uma grande empregadora dos estudantes do Sul College. Então é sempre importante você entender o programa e entender o mercado de trabalho da cidade. Em Sousa Marie, o Mechanical Engineering, graduação, diploma de dois anos, é relacionado e atende super bem a cidade de Sousa Marie e a sua demanda por profissionais nessa área. O Sul College é um college público da província de Ontário. Consequentemente, todos os nossos programas focados ali, destinados aos estudantes internacionais, propiciam ao estudante o benefício do governo canadense ao acesso ao PGWP, que é o visto de trabalho pós-estudo. Quais são os requisitos que você precisa para entrar no Sul College? Basicamente, para uma graduação, um diploma, você precisa do histórico escolar e diplomas do ensino médio, ambos originais e traduzidos, e um teste de proficiência de inglês. Se você gostou e se identificou com os programas do Sul College e a cidade de Sousa Marie, procure o time da On Education. Eles são os nossos agentes autorizados e especialistas quando o assunto é educação internacional no Canadá.